Nesse verão eu decidi fazer algo de diferente Olá pessoal, eu sou o Multinho Rocha Eu sou o Glauber Entra aqui Glauber Vamos lá Eu sou o Ângelus Magno Eu sou nascido e criado em Recife, em Pernambuco Nunca me mudei para outra cidade, sempre morei aqui O meu canal é um portfólio para os meus trabalhos de cinema e de música Eu sou cineasta e sou produtor musical E fiz da minha página uma janela para que as pessoas pudessem encontrar o meu trabalho Conhecer o que eu faço, ver os meus filmes e escutar minhas canções E também ver alguns vídeos de alguns momentos memoráveis para mim Como por exemplo a minha primeira entrevista para a televisão como cineasta A animação Magna Mel ganha espaço no programa de hoje Antes, você vê a conversa que tivemos com o Ângelus Oi pessoal, eu sou o Multinho Rocha, eu moro em Boston Bom, eu quis fazer o meu canal mesmo para mostrar às pessoas Como é a vida de um imigrante aqui nos Estados Unidos E as pessoas me fazem perguntas Como são os americanos e como é a vida aqui E daí eu quis mostrar um pouquinho Meu nome é Leonel Pereira Cordeiro, mas pode me chamar de Léo Cordeiro Dentro da minha casa, entre minha família, minha mãe e meus irmãos Leu com E fechado Aqui na Espanha também, na verdade Meu canal é sobre anos 80, anos 90 É um canal de nostalgia, na verdade Não me prendo muito a uma década específica Embora o público do meu canal seja mais nostálgico mesmo Mais lá dos anos 80 e 90 Eu criei esse canal em 2009, se não me engano Mas ele ficou inativo Eu subi alguns vídeos Depois eu demorei muito para subir outro vídeo E só em 2016 é que eu comecei oficialmente a fazer vídeos regularmente E ainda em caráter experimental Eu postei vários vídeos que depois eu apaguei Porque ficou muito ruim, porque eu não gostei Enfim, era uma fase experimental Até eu realmente entender o que eu queria fazer Por que caminho eu deveria seguir E eu sou apaixonado por fazer vídeos Eu sou apaixonado por edição Eu sou apaixonado por gravar Enfim, todo esse processo de produzir Eu sou apaixonado por isso E um dia, se os deuses Assim permitirem Eu quero viver de YouTube Que legal Mamãe, estou no reality Eu sou o Glauber Tenho 21 anos Tenho 21 anos Mentira 41 Sou de Duque de Caxias No Rio de Janeiro E o meu canal É o Propositalmente Propositalmente Mudei toda a minha vida Para poder realizar esse projeto Era uma coisa que eu queria já fazer há muito tempo Mas eu não sabia como começar Não tinha um estímulo E eu como já havia me frustrado no passado Por ter trabalhado no teatro Fiz uma pontinha na Globo E ter trabalhado no meio artístico um pouco Assim, isso foi me frustrando ao longo dos anos Porque quando você não tem um nome Ou quando você também não consegue entrar Numa peixada aí Para pegar uma lei Rouanet Você ganha muito pouco E trabalha muito E você não vê o retorno Daquele seu esforço Para as coisas que você precisa Para o dia a dia mesmo Para a vida Esse canal eu criei em agosto De 2016 Eu acho que foi agosto Mas foi 2016 E ele se chamava Magno Works Primeiro porque eu queria fazer No meu canal Futuramente uma empresa A minha primeira companhia de cinema E eu escolhi um nome internacional Para que fosse facilmente pronunciável Em qualquer idioma Magno Works tinha sido inspirado No nome Dreamworks Aquele estúdio Que fez vários filmes Como Shrek Kung Fu Panda O nome ficou sendo esse Até o começo de 2022 Quando troquei para Angelus Magno O que é o meu nome Porque eu tinha mal começado a carreira E já pensando em carreira internacional Só que isso não ajudou tanto assim Na minha opinião Porque eu não consegui negócios internacionais E não tinha ainda me consolidado Na carreira nacional Aqui em Pernambuco, Brasil E decidi focar no público brasileiro Para concentrar melhor o meu trabalho Sem contar que antes Quando eu lançava os vídeos Eu sempre colocava as descrições em inglês Também Para as pessoas que não falassem português Pudessem entender Mas eu reformulei o meu trabalho Em 2022 Depois de uma análise Eu também estava fazendo um curso Sobre cinema Que também ensinava muitas questões do mercado E é muito gratificante Compartilhar o meu trabalho com as pessoas Receber o carinho de todo mundo Que vê meus vídeos Que ouve minhas canções E essa história do meu canal Vou mostrar para vocês O meu cachorro Nitro Nitro Eu mudei algumas vezes a cidade Eu cresci em Ponta Grossa Eu nasci em Cândido de Abreu Que é o interior do Paraná Na região norte do Paraná Meus pais mudaram de lá Quando eu tinha dois anos Então eu cresci em Ponta Grossa E é onde estão Todas as principais fases As grandes transformações da minha vida E eu me sinto Ponta Grossense de coração Mas desde 2008 Eu morei em Curitiba Até a minha vinda aqui para Barcelona Ou seja, foram praticamente dez anos Quase dez anos morando em Curitiba Amei aquela cidade Me apaixonei por aquela cidade De verdade Uma cidade incrível Tenho muita saudade de muitas coisas De pessoas De coisas que eu fazia Curitiba não tem praia Talvez seja o único problema daquela cidade Então eu ia para parques A gente ia curtir fim de tarde Tarde de domingo De sábado em parques Os curitibanos usam muito os parques E quando eu vim para Barcelona Antes de vir para Barcelona Eu procurei na internet Entrei no Google Maps Para me preparar emocionalmente O que eu ia encontrar por aqui E eu me apaixonei pela cidade Me apaixonei por tudo Amo, 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 amo Eu trabalhei no varejo por anos Como vendedor Só que isso me trazia sempre depressão Eu sempre chegava um ponto do trabalho Que eu tinha muita depressão E não conseguia levantar Não conseguia falar com as pessoas Trabalhar no varejo Eu gostava Porque eu lidava com as pessoas Porém Essa coisa da visceralidade Dos números Da cobrança Do resultado Isso nunca me fez muito bem Sabe? De certa forma ali Foi aí que eu descobri Que as pessoas Os contratadores Sempre percebiam O meu bom senso de comunicação E por isso eles me contratavam E eu descobri Que eu só era um bom vendedor Porque antes de tudo Eu era um bom comunicador O Glauber está aí? Quem ganhou um concurso Que a Jequiti fez Que é assim Quem sabe eu lancei o meu perfume, né? Quem faria uma frase Para o perfume Quem ganhou foi o Glauber Cadê ele? Entra aqui, Glauber Da onde você veio, Glauber? Eu sou de Duque de Caxias No Rio de Janeiro E qual? Meus clientes lá de Embarie Quero mandar um beijo Para todo mundo Muito obrigado, pessoal Pelo apoio aí de vocês Porque, Glauber Além do meu perfume A Jequiti tem outros perfumes Você conhece? Conheço, com certeza Você quer apresentar para o pessoal Quais são esses perfumes? E o brilho da Jequiti Uma frase para ele? Olha, para você, mulher Que é como um diamante Brilho, brilho com Jequiti Quanto está o brilho? O brilho está R$129,90 Uau, gostei Brilho com Jequiti E aí, cara, eu fui bugando Ao longo desses anos Porque a gente vai se inventando E se reinventando a cada dia Tentando se descobrir Tentando se localizar no mundo E até que um primo meu Ele abriu um canal aqui no YouTube E as coisas começaram a fluir muito para ele E ele veio até a mim E falou Glauber, você é um cara que já tem experiência Você tem formação artística Você tem que ter um canal Agora ando só Procurando alguém Que preenche esse vazio todo Quando eu consegui uma coisa muito pequenininha Para mim foi PÁ Foi o ápice Foi o auge E vou ser muito sincero Que depois dessa experiência Eu nem me senti tão interessado mais Em buscar novas oportunidades Não fui mais Não tive mais no Projac Não fui Não fui mais Tá lá Projac Glória a Deus E Prosperidade pro Projac E Pra mim também, amém Então O motivo do Propositalmente Acabou sendo Uma junção de fatores Que me levaram a criar esse espaço nosso E uma coisa que eu acredito muito fortemente É que a gente fica meio que preso Naquelas músicas do passado A gente até absorve coisas novas Mas a gente jamais Ouça bem Jamais Abandona o tradicional Aquilo que a nossa alma Que Ficou impresso Impresso na nossa alma Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri